E se não foi fácil essa negociação, eram mais 10 Estados-membros e era o mesmo dinheiro, e nós saímos dessa negociação com mais dinheiro que no quadro anterior, ainda teríamos uma barreira também muito difícil a ultrapassar. A barreira de como aplicar bem todo esse dinheiro. E essa discussão tivemos que a fazer, em primeiro lugar com os agricultores, com as suas associações, e não foi uma discussão fácil. A maneira mais fácil e mais simpática, quem sabe, em termos eleitorais, era ter dito aos agricultores portugueses que iríamos pegar nesse dinheiro e iríamos distribuir em ajudas. Irimos distribuir em ajudas como alguns acharam que a reforma de 2003 era o futuro. Ajudas que não obrigam a produzir. E, portanto, havia que fazer uma reflexão, porque em 2015 temos que fazer um balanço. Temos que saber se esse dinheiro foi bem aplicado, se com esse dinheiro criámos riqueza no país, criámos emprego e, sobretudo, combatemos a desertificação. E essa discussão, ou essa negociação, se quiserem, com os interlocutores, que são as associações de agricultores em Portugal, não foi fácil. Mas tomámos a decisão, que acabou por ser aprovada pela Comissão Europeia, de dizer claramente que era a altura de mudar a política agrícola. Era a altura de dizer que iríamos premiar os agricultores que querem investir, que querem produzir, que querem produzir mais e melhor, premiá-los, dando-lhe apoio no investimento, incentivando-os a criar emprego e trazendo-lhe água às suas explorações. Mas também era a altura de aviser de que havia neste país uma desigualdade no tratamento das regiões e no tratamento dos agricultores. Havia que aplicar um princípio básico no novo período de programação, que é a coerção territorial. Nós não podíamos continuar a olhar para os fundos da agricultura e verificarmos que 20, para não dizer 6% dos agricultores, tinham 80% dos fundos. E que duas regiões absorviam 60% desses fundos. Duas regiões que na hora, nem a beira alta, nem a beira baixa, nem atrás dos montes, nem o interior, cada vez com mais problemas de desertificação. E aí a escolha do governo foi muito simples. Princípio de coerção territorial e dar aos agricultores apoios, àqueles agricultores que querem produzir mais, que querem investir, e dar apoio também aos agricultores que estão nas regiões mais pobres e que não têm na dimensão da sua exploração a capacidade de produzirem mais e serem competitivos no mercado que é aberto. E aí, fomos muito claros, vamos pôr no mínimo 50% para a competitividade, incluindo a água, e vamos aumentar os apoios àquela agricultura que tem pequena exploração, mas que é fundamental na ocupação do espaço rural. Para vos dar um exemplo, para agricultores desta região, que têm até 3 hectares, passámos as ajudas de 160 para 320 euros por hectare. Para vos dar um outro exemplo, num setor muito importante, numa agricultura que não é competitiva, os grupos de ação local, a diversificação, ajudar a melhorar a imagem dos produtos, ajudar a vendê-los, a criar emprego em atividades que não são agrícolas, nós passámos de 160 milhões para 360 milhões. E tomámos a decisão de não aplicar esse dinheiro no litoral e nos meios urbanos, aplicá-lo e concentrá-lo nas regiões rurais. E no meio dessa decisão, olhámos para aquilo que eram os grandes projetos. Os grandes projetos de regadio, porque a água é o grande fator de competitividade no século XXI. E olhámos para esses grandes projetos, prometidos alguns há 60 anos, e decidimos que era a altura de pegar naquilo que foi a negociação do Primeiro-Ministro, pegar nesse dinheiro e dizer inequivocamente, esses projetos é para acabar. É para acabar ou é para antecipar, no caso do Alqueva, dada a dimensão do projeto, prometido a sua conclusão para 2025, e que nós hoje podemos dizer-vos que vai ser concluído em 2012, e no fim deste ano já estamos a regar metade da área prevista para o Alqueva, 50 mil hectares. Pegámos num outro projeto de regadio a Vilariça, e foi concluído, 22 milhões de euros. Iniciámos o concurso, está aberto, com 40 milhões de euros, para completarmos o Mondego, e vamos ainda também iniciar todo o trabalho que é necessário para concluímos Voga e a região da Lesíria do Tejo, com a salinidade que está a invadir todos aqueles magníficos terrenos. E depois tínhamos, evidentemente, a Cova da Beira. Tínhamos a Cova da Beira, que hoje, simbolicamente, assinamos dois contratos, e que para a semana abriremos o último concurso para a sua conclusão, ainda dentro de aproximadamente um ano. Ou seja, hoje, garantimos 74 milhões de euros, que já não poderão voltar atrás, que ninguém poderá anular, para que finalmente este projeto seja concluído. E hoje estamos aqui, e eu, enquanto Ministro da Agricultura, de certa maneira, e resolvidamente, para vos indicar como é que negociamos, como é que garantimos até 2015, 4.162 milhões de euros, para mudarmos a agricultura portuguesa. E muitos que hoje falam na agricultura portuguesa, e que falam nos atrasos, é porque não querem discutir esta mudança de política. E quanto aos atrasos, os agricultores sabem que no ano passado, recuperámos os atrasos nos pagamentos, que este ano recuperámos os atrasos nos controles, e que este ano, vamos ultrapassar o recorde que foi, os 1.500 milhões de euros do ano passado. Nós, enquanto políticos, temos a obrigação de prestar contas. E para prestar contas, este Governo decidiu que na agricultura portuguesa, também há uma coisa que não volta atrás, que é a transparência. Hoje, quando afirmamos que fizemos chegar à agricultura no ano passado, em tempo recorde, 1.500 milhões de euros, qualquer agricultor, qualquer português, vai à net, estão lá, quem recebeu, está lá o montante que foi pago, é só, e está lá a soma do total do dinheiro pago. Hoje, nós temos transparência, hoje, nós não fazemos promessas. Hoje, indicamos os objetivos, comprometemos o dinheiro, e todos os anos, todos os anos, desde 2006, com este Governo, nós prestamos contas. E hoje, permitam-me, para concluir, que esta inauguração é também um motivo de satisfação. Porque esta inauguração completa as outras medidas, mas não acaba as medidas. E não acaba as medidas, e eu gostaria de vos chamar a atenção para um outro concurso que abrimos. É que nós pomos água, mas agora é preciso que os agricultores sintam e saibam que temos um concurso aberto só para esta região, para a beira interior, e para trás os montes. E é um concurso que é já dentro do princípio da coesão territorial, e para o qual há críticas nos corredores, mas não há na imprensa. Nós abrimos um concurso no ano passado para o investimento e modernização das explorações. E abrimos novamente outro concurso no início deste ano, que já está encerrado. E dentro dos resultados destes dois concursos, verificamos que em algumas áreas importantíssimas, como a do Olival, há 71% dos projetos das candidaturas localizadas numa determinada região do país. Pois o princípio da coesão territorial que temos no nosso PROVER indica que o concurso a seguir aberto, que está aberto já, para o Olival, por exemplo, tem que ser direcionado para as regiões onde não houve ou houve muito poucas candidaturas. E que se a adesão continuar a ser baixa, nós iremos alterar as condições do concurso. Muitos não gostaram, mas isto é o que nós iremos fazer. Coesão territorial, aplicar o dinheiro para garantir que todos os agricultores de todas as regiões são tratados sem pé de igualdade. Era isto que eu hoje vos queria dizer aqui, garantir-vos com as medidas no terreno em que iremos proceder sempre assim. E isto também é irreversível, porque isto foi aprovado com o acordo de Bruxelas. E, portanto, o meu apelo e os meus parabéns para os agricultores da região, à sua associação de regantes, é de que agora temos que fazer o outro trabalho. É divulgar as medidas e os apoios. Ir à casa de cada agricultor e dizer-lhe que podem contar connosco. Os concursos estão abertos, as ajudas vão ser pagas a tempo e horas e iremos, de facto, mostrar aos portugueses que valeu a pena trazer a água à Cova da Beira. Muito obrigado pela vossa atenção. Aplausos. 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 Aplausos.